Olá, empresários e empresárias maravilhosas! Como que vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre máquina de cartão para débito e crédito que eu escolhi para usar aqui na SpaceX, a nossa loja física. Como é uma loja física, é necessário sim ter uma máquina de cartão. O pagamento 100% online não funciona nesse caso como funcionaria para um site. E eu vou contar tudo isso para vocês nesse vídeo. Então se você gosta de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e aproveita para ativar o sininho de notificação, porque está muito recheado de conteúdo esse mês aqui no canal e vocês não podem perder um videozinho sequer. Quando a gente decidiu que iria abrir uma loja física, o primeiro ponto, e é com tudo na vida, gente, o primeiro ponto que eu faço é observar. Nos comércios locais onde eu ia e tal, o que eu prestava atenção? Qual máquina de cartão eles estavam usando? Geralmente, aqui pelo menos na região, todo mundo estava usando a mesma máquina de cartão. Tanto a galera que eu conheço, quanto locais que eu ia que eu ainda não conhecia. Primeiro ponto foi essa observação. Segundo ponto que eu prestei muita atenção. Quando eu passava o cartão nessas máquinas, a aproximação, ela reconhecia rapidamente, o sinal caía com frequência, então eu comecei a observar as vantagens e as desvantagens. Depois que eu decidi, ok, seria essa máquina de cartão, eu comecei a observar uma outra coisa, taxas. Se as pessoas estavam escolhendo essa maquininha, era para a taxa? Era por praticidade? Era por um bom suporte? Tudo isso estava sendo observado antes de fazer uma escolha. Então já fica a dica aí para vocês, tanto na vida quanto nos negócios. Observe. Eu já falei até uma vez, inclusive, em algum dos vídeos, vários vídeos que tem aqui no canal, que quando eu fui contratar uma influenciadora, a primeira coisa que eu fiz foi observar o comportamento dela perante as marcas, as publicidades que ela já fazia. É a mesma coisa, gente. Isso é aplicável para tudo. É um comportamento extremamente replicável que você pode treinar, inclusive. A máquina de cartão que a gente escolheu é Stone. Essa aqui é a nossa máquina provisória, porque é bonitona, gente. Eu chamo de máquina bonitona. Ela ainda vai chegar, porque ela está fora de estoque, que é aquela grandona, de tela grandona, que eu acho chiquérrima. Eu falei com a mina que eu quero uma máquina daquela. Então essa aqui está provisória. Mas antes de chegar na Stone, a primeira coisa que a gente fez foi para a Tom, que é uma submarca da Stone. Por que a gente foi para a Tom? Quando a gente decidiu abrir a loja, a gente não sabia qual faturamento a gente teria aqui. A gente não sabia se bater o mínimo que eles pedem para ter uma Stone, como seria o dia a dia, se as pessoas passarem mais Pix, mais cartão, se a gente ia adicionar Pix na máquina de cartão. Então muitas opções, muitas variáveis a gente tinha naquele momento. Então a gente acabou optando por pegar a Tom com o faturamento ali zero. É óbvio que eram taxas mais altas, não tinha tanta diferenciação, mas sempre teve um bom suporte. Então a gente achou ótimo. É uma escolha sensacional. Só que quando a gente abriu a loja, aconteceu uma coisa muito interessante. O nosso faturamento chegou ao ponto de que sim, a gente poderia ter uma Stone. E vocês acham que foi a gente que foi atrás de perceber isso? Não. A própria Tom percebe que a gente teve essa alavancagem de faturamento e passa o nosso contato para o representante da Stone vir até o local. O que eu achei incrível. Não é um contato online, não é WhatsApp, não é chat, não é ligação. A Pri, que é a nossa querida representante, que é um amor de pessoa, muito maravilhosa ela. Ela esteve aqui no local. Ela passou o dia aqui com a gente. E aí conseguimos alinhar as expectativas quanto à Stone. Então a gente passou a ter taxas melhores, um PIX melhor, um recebimento mais rápido, né? Porque a Stone é em dia útil e a Stone é de qualquer dia, não tem esse negócio de dia útil. Então, por exemplo, uma coisa que a gente nunca gostou muito é ficar sábado e domingo sem poder sacar o dinheiro em caso de necessidade. Então agora não tem problema, a gente precisa. E como tem o cartão também agora, que o nosso cartão da Stone acabou de chegar, a gente acaba nem precisando sacar. A gente pode usar diretamente o cartão. Então isso é muito bom. Melhorou taxa, melhorou prazo, melhorou a maquininha. Então tudo fluiu para ficar melhor. E uma coisa muito legal é que a gente acabou tendo um defeito com a máquina anterior. Gente, no dia seguinte, avisei pra Pri Pri, tô com problema na minha máquina. No dia seguinte, tinha uma pessoa aqui pra trocar a maquininha. E isso é incrível. A agilidade com que as coisas acontecem faz muita diferença. Porque a gente tá num período de volta às aulas, né? Agora que eu tô gravando esse vídeo. Quando a gente abriu, a gente abriu em novembro. Então ali em dezembro já começa uma demanda maior. Então a gente precisava de uma maquininha 100% funcionando. E foi isso que eles fizeram. As taxas, exatamente, eu não posso abrir pra vocês. Porque varia de estabelecimento para estabelecimento. Então você tem que aí conversar com o representante. Se você já tem o estabelecimento físico. Ou mesmo com o representante no próprio site deles. Pra vocês negociarem em valor melhor. Mas pode conversar. Expõe como é a sua loja. Expõe como é o seu faturamento. Que eles vão te dar as melhores soluções. A gente aproveitou a oportunidade já com a Tom. E também fez o seguro da loja. Pra quem tem loja física. Eu vou comentar sobre isso. E mais detalhes sobre os custos que a gente teve na hora de abrir essa loja. É necessário de estar num ponto de rua. É muito necessário ter um seguro. E o seguro deles é super em conta. A gente já tinha orçado em outros lugares. Pra poder fechar um seguro. E a gente acabou optando fechar por eles. Por quê? Além de um valor acessível. A gente pegou uma promoção de cashback. E ainda por cima. Além de tudo isso. É descontado diretamente nas suas vendas na maquininha. Então facilita muito. Você não tem mais que pensar. Nossa, eu tenho mais um boleto pra pagar. Não. Desconta ali automático. Tudo bonitinho. Vem com assinatura. A gente assina o contrato bonitinho. A gente tem acesso. Tipo um documento, né? Que você consegue ver o que que cobre. O que que não cobre. Quem que você vai chamar. Tudo, gente. Tá tudo perfeito. E a gente optou por um que cobre todas as opções possíveis de seguro, né? A gente... Seguro de porta. Seguro de vidro. Seguro dos móveis. Tudo que tem direito. E é claro que eu vou deixar aqui pra vocês. Link da maquininha que a gente escolheu. Hoje eu vou deixar tanto da Tom como da Stony. Vocês vão decidir de acordo com o faturamento. Vocês vão ver a descrição do site. Tudo bonitinho. Estudem sobre isso. Estudem as taxas. E faz aquilo que se encaixa melhor no seu negócio. Por mais que eu esteja indicando aqui. A principal ideia de deixar pra vocês é que... Observem. Observem muito. Tudo que vocês querem aprender. Tudo que vocês querem tomar uma decisão. Observe quem tá fazendo primeiro. Isso é muito importante. Analise taxas. Não é só porque eu tô indicando que você tem que pegar, não. Você tem que analisar, estude o seu negócio e entender exatamente se a Stony se encaixa no que você precisa. E por último, se você se encaixar, vai no meu link que você vai me ajudar muito. Igual eu ajudei vocês com esse vídeo. Então o link vai tá aqui embaixo. Tanto da Stony como da Tony. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação. Tô aqui com a minha maquininha. A minha Stony fica lá em cima. A gente deu uma aposentada nela temporariamente. E a minha Stony fica aqui embaixo. E a nova que vier também vai ficar aqui embaixo. Que ela fica diretamente no nosso balcão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Que vocês tenham aprendido a analisar corretamente quando vocês querem tomar uma decisão. E analisar corretamente as taxas também pra vocês. Pra que vocês possam ter uma escolha muito mais vantajosa na hora de fechar a máquina de cartão de vocês. Um beijo enorme e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.